2 jogos, 2 vitórias, 100% na Série A, esse é o Guarani de Hugo Souza, o nenécão embrasado. Senhoras e senhores, hoje temos Galão da Massa, é o duelo Neneca vs Hulk, logo na sequência Vasco e Guarani reeditando jogos da Série B do ano passado. Temos ainda o Grêmio, a mesma situação do Vasco, pegamos o Fortaleza, temos o Havaí e quem sabe até o América Mineiro e vai que tem o São Paulo também hoje. É mano, a torcida do Bugri tá lotando brinco de ouro pra esse jogaço, o Hulk já prometeu um ou dois gols com certeza, o Neneca falou que hoje não. A gente vai se esforçar, vai se esforçar muito pra parar o incrível Hulk, tá mano, é sério, você que tá vacilando, não perde tempo, detona o botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e siga lá no Instagram pra acompanhar todos os stories dessa, de outras e de todos os canais Geração Gamer. Que são dois, esse e o canal secundário também, com o link na descrição. Só vem então, meu irmão, bola rolando, brinco de ouro pra cima do galão. Hum, caraca, sobrou, ganhou, bateu, Neneca, Neneca. Pega primeiro o paredão, fechamos ali numa falha bizonha do sistema defensivo do nosso time. Já recebe o Zaratio dele pro Hulk, ah, parou, devolveu, vem bola, faz simolinha aí pro Neneca sair naquela reposição marota, ó, bem certinha. E bola lançada pro Hulk, já dominou, preparou o chute, saiu mascado do jeitinho que a gente quer, mano. Bola de boa pro Neneca, vem bola pro Arana, olhou pra área, cruzamento no Hulk, mandou pro espaço. Aí o Arana, hein, faz o giro, traz a bola pro meio, o Hulk tá pedindo ali na grande área, mas o time só toca de longe. Ih, o Keno saiu livre, bateu, Spalma, Neneca, sensacional. Mas aí o que eu vou te dizer, o Zaratio tava impedido, não tava não. Eles deram gol pro Galo depois de uma defesaça do Hugo. Vamos ver aí o replay do lance, olha só, preparou, cara, ele tava impedido, vai. Ele tava, ele tem que tá impedido, vamos ver nessa câmera aérea do VAR, momento impressionante ali, ó. Cara, não tava, véi, não tava impedido, tinha um zagueiro ali dando condição pro cara. Ele bateu, o Neneca fez um absurdo de defesa. Aí o Zaratio pega o rebote. Bola cruzada pro Hulk, bateu no travessão no Neneca e a rede. Aos 40 do segundo tempo, o lance acelerado. Olha só a bola do Zaratio. Aí recebeu o Guga, levantou pro Hulk. Cara, pegou no nosso pé, véi, no nosso pé. Essa câmera vai mostrar bem, ó. O Hulk bateu, ela explode no travessão, quicou na... Ah, não pegou no pé do Hugo não, cara. Quicou na linha e entrou depois. Só vamos então, pai, é o Vobô Nenê versus Hugo Nenê. O Nenê ainda tá jogando futebol até hoje e o Nenê tá começando a carreira. Bola chegada, Luiz Henrique, bateu o Nenê com os pés. Para, para o paredão, ele tá monstrão, mano. Aqui no Caldeirão de São Januário já temos um grande talento. O Nenê segurando todas. E o Sarrafiore bateu, rede. Ah, para, véi. Aí me mata, cara, aí me mata. Quando o time joga dessa maneira, ó. A gente tava até de fora ali, olhando a imagem. Voltamos pro gol. Quando o Vasco chegou, o Nenê tocou o Sarrafiore. Lá no cantinho com dois marcadores do Guarani. Luizão tá dando pênalti, véi. Ele tá dando pênalti. Essa bola foi dentro da área, hein, cara. Ele deu falta. Vamos ver a jogada aqui mais de perto. Quem cobra ali, mandou na barreira. Abriu a barreira do Vasco. É o gol do empate do Guarani. Camisa 9-5, Marcinho. Ê, barreira. Ê, barreira. Aprende, véi. Nem na pelada isso acontece. Vai terminar a partida aí, mano. Brinca não. Volta pro pai. Manda o balão, Nenê. Fim de papo. Excelente resultado. Fora de casa aí no Caldeirão de São Januário. Um pontinho somado. Tá aí o Nenê com dois gols na carreira. Um gol nessa temporada. Segue 7-7 de overall. E agora a gente vai encarar um outro time que tava na Série B do ano passado. E se liga, a gente empatou com o Vasco, que era o líder do campeonato. E a gente tá aí no G8. Vai lá, manos. Mais uma partida aí no Brinco de Ouro. Bola rolando contra o Grêmio. Tem o Grêmio no ataque. Já na segunda etapa, Léo Gomes fez a finta e chegou dentro da área. Martim Benítez na trave na rede. Como deixou um craque desse fazer um giro tão facilmente. Ferreirinha olhou pra área. Cruzamento. Mano do céu, tirou o zagueiro. Volta com o Grêmio. Jonathan Robert dentro de dois. Ele gira, cruza, passa por todo mundo. Elkson dominou, girou. Ferreirinha bateu. Spalma. Defendeu. Lindo, Nené. Acabou lá no chão com a mão esquerda. Cruzamento fechado. Ah, não dá. Não dá, velho. Se não for pra jogar, cara. Se não for pra subir junto com o atacante. Vai ser um gol atrás do outro. Jonathan Robert quase dentro do gol. Sobe fácil. Olha aí, cara. Subiu. Gol. Vem o Grêmio de novo, hein. Léo Gomes. Ferreirinha. Pro meio, pro Benítez. Bateu, Nené. Nené. Tá gostoso de ver esse goleiro. Essa poderia ter na trave, mas a gente não quis correr o risco. Olha aí, por uma câmera aérea. Saca só na espalmada do Nené. Ela é tinha endereço, velho. Ela é uma bola com curva. Só vamos, então, rapaz. Já da Arena do Castelão pra encarar o Tricolor. Fortaleza, o Leão. Tem bola já rolando. Dominou o Juninho. Capixaba vai encarar o nosso lateral. Camisa 2 ali. Ele vem pro meio, tranquilo. Toca no Crispim. Cruzamento fechado. Saímos bem dando um soco, mas já tava marcado também impedimento. Olha a bola sobrando. É rede. Nicolás Careca nos acréscimos. Faz um a zero pro Bugri. O time volta vencendo o Campeonato Brasileiro. Ele tentou duas, cara. Uma defesaça do nosso goleiro, companheiro ali. E na sobra ele balança. Me parece que é o Fernando Miguel, o goleiro do Fortaleza. É, bola na rede. É tudo que a gente precisava, mano. Um a zero agora fecha a casinha. Vai acabar, cara. Vai acabar. Fim de papo. O carecão embrasado decide novamente. E tem gente aí nos comentários dizendo que ele tá melhor que o Gabigol no tempo que a gente tava lá no Flamengo. Sexta rodada a gente tinha caído pra décimo quarto. Agora subimos cinco posições. Estamos em nono. Olha quem tá sendo rebaixado no momento. E a liderança? O Vasco tá demais. E o Neneca também, cara. Subimos pra setenta e oito de overall. A gente segue investindo agora. A gente já tem três habilidades especiais. Reposição baixa de goleiro, pegador de pênaltis e espírito guerreiro. A gente vai subir em overall nessa temporada. Tá maneiro. A torcida volta a incentivar o time. Aliás, eles nunca nos abandonaram. Sabem da dificuldade que o elenco vai ter nessa Série A. O objetivo é claro e reto. A gente não pode ser rebaixado. Fora isso, o resto é lucro. Tem o Kevin dominando, cruzando. Segunda trave. Quase deu pra gente o zagueiro que importa. Guaraninha ali no ataque. Não tem a crescimo. Mas já estamos com dois. Porque a bola tá lá na frente. O Neneca vem aparecendo. Ah, rola aí, pai. Rola aí. Neneca chamou na tabela. Vamos lá, velho. Eu tentei uma tabelinha com o Careca pra gente tentar o gol da vitória. Mas termina aí o primeiro tempo. Nicolas Careca emendou uma bicicleta. Mas ela não tava muito bem certa aí, né, cara? Tava empenada. Vai pintar o gol. Pintou, cara. Nicolas Careca. Esse cara é demais, velho. Esse cara tem que ser com... Ô, Tite. Ô, Tite. Olha o Nicolas Careca aí, mano. Nem precisa pagar shampoo por cara. É bola na rede. 1x0. A gente não pode perder, mano. O jogo tá acabando. 1x0 só. Nicolas Careca teve outra grande chance. Tira o dedo no nariz, cara. Tem esquenteio pro Havaí, mano. O time de Santa Catarina vem pra bola. Cruzamento baixo na primeira trave. Vem sobrando pro Galdezani. Aí, como é o mosca, o Careca tá com ela. Vem contra-ataque. Só tem dois do Guarani também, né? Volta a bola aí, cara. Volta no Neneca. É o último lance do jogo. O Havaí perdeu a bola. Vai acabar. Fim de papo. Nicolas Careca decide de novo. Voltamos com duas vitórias seguidas. Sete rodadas. Olha o Bugri subindo novamente. De 14º pra 9º. Agora pra sétimo. Tamo no bolo, hein? A dois pontos do novo líder, que é o Atlético Mineiro. Neneca foi poupada aí contra o América Mineiro. E a gente perde por 2x0. Caímos pra 9ª posição. Ele tá de volta agora pra encarar o São Paulo. Depois tem o Sport. Depois tem o Flamengo. Tudo isso no próximo episódio. Fica ligado. Tamo junto. E até a próxima. Tima! 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 Obrigado.